Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando Insta Do seu cinema particular A lua desaparece, eu quero mais, babe Sem flecha é só luz natural, babe O sol na pele é surreal, babe Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarraba Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarraba Tá dando, tá 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 dando sarraba Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando Insta Do seu cinema particular A lua, a lua, desaparece, eu quero mais bem Sem flecha, só luz natural, bem O sol na pele é surreal, bem Sempre que quiser ficar comigo, é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarada Sempre que quiser ficar comigo, é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarada 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 Me dando sarada